e vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem falou mais uma vez é o dato trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou trazendo a corrida chamada ccc vertical relic certo a corrida muito foda bonita para caralho de se ver estou aqui com a galera na cal estou aqui eu e o brandon fala brandon fala galera temos aqui também o filipeira fala felipe e aí galerinha temos também aqui o chorão até cubanos fala aí chorão nossa até ele tirar o pinto da morreu falar lá só um peido e morreu até ele tirar o peru da boca para falar acabou a corrida então vamos lá galera vamos correndo aqui esta parada que é o que mais nos interessa neste momento momentânicos aqui certo então vamos dar um pulo sartando aqui é isso é isso aí datão de décimo já caímos em sétimo estamos aqui buscando a dianteira aqui com três patos na frente tem o filipinho ali que não leva a camisa para ninguém que é o cara mais ruim que eu já vi na face da terra jogando a corrida isso aí ó aqui para quem não lembra para quem jogou para quem fez é o épico local onde você pegava aquele brother lá chamado é estúpido você entregava ele ali naquela paradinha era muito foda né mano quem fez só quem viveu esse glitch sabe o que eu tô falando nostalgia puro melhor glitch de rp de todos os tempos nunca mais lançarão igual nunca mais pode ser certeza vamos lá aqui a gente vai fazer ó que foda velho um uma rampa na antena cara que muito foda que o dato já está em segunda aqui na rabeta do do entite entite do bernardo não sei aquela das quantas bernardo boa merna modoa sei lá o nome do cara velho mas estamos aqui vamos lá ei carai quase que eu passei direto aqui é tomando na beija do bernardo ah não que eu fiz esse eu vou perder a terceira posição não vamos lá aqui é um bagulho que tem que ter muita cautela o tamanho desse espiral velho é um bagulho absurdamente absurdo cara ui quase quase que eu fui nessa hein quase acelera da tela acelera da tela acelera da tela não já fiquei por lá já tomei na minha benção vamos lá acelera jesus é ruim data vamos acelerando agora que ele vai falar cala a boca filha da p*** agora que ele vai querer falar é de novo velho esse bagulho é muito chato cara de fazer vamos lá mas é muito épico velho muito épico fala aí chorão chorão falando agora apresentei o cara no vídeo tem uma hora e quinze minutos já de vídeo da corrida e o cara que se apresentando agora vamos lá então vamos lá então vamos lá então peguei peguei já estou em terceiro velho isso aí vai isso aí vai isso alinhou para eu bonitinho beleza vamos lá que nós estamos em terceiro lugar aqui são duas voltas desta corrida insana com esse espiral muito épico aí só para quem é do bonde do guguete gente vai conseguir fazer esse esse espiral aí no guguete guguitinhos né vamos lá segue a gaeca gaio isso aí moleque vamos com o bagulho aqui nós estamos para a segunda volta caralho o tamanho dessa porra mano o bagulho é gigante o tamanho tem o brando viadinho ó oi chorão é chorão na corrida que você tava lá chupando a rola do malandro lá que você não apareceu aqui eu ganhei só as duas tá só nem as duas pessoal hoje tá hoje tá bacana aqui chorão ajudado correu duas ganhou as duas em primeiro brandon tava se achando a última bolacha do pacote já tomou logo eu não era o felipe o felipe tomou um nc não não ninguém tomou nc não só o felipe na primeira corrida mas eu nem mostrei porque eu quis né aham é eu também acho então vamos lá galera estou em terceiro aqui lembrando que o link dessa corrida ficará na descrição pra vocês poderem acompanhar vamos aqui acelerando freneticamente isso aí o cara já tá na volta do esquema nas camadas com quem mas aqui vai aí pega isso entramos bem aqui na antena agora é só deixar o automático nos levar caralho velho segundo lugar tá onde que o primeiro já tá lá na casa do caçara loves velho para ele já tá lá na pontes que para eles nossa tem cara subindo ali ainda tem cara subindo ali ainda da primeira volta em ele ganha retardatário ele já no bagulho em opa fizemos melhor aqui a parcial mas vamos acelerando esse bagulho aqui porque o bagulho tá louco moleque vamos lá acelera acelera jesus acelera pai pai inigualável você agora é hora agora é hora em agora é hora em agora é hora em acelera aí acelera aí isso 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 moleque isso da tão isso da tão isso da tão de primeira moleque quem é bom vai dentro cara lá o cara vai terminar de a corrida porra tô em segundo já tô em segundo isso só não vou conseguir terminar em primeiro que o pegar o cara também foi perfecimentos ali no bagulho jesus vamos lá tá bom lugar do brandon mais uma vez do filho que do brado aí o meu bolas aí os caras são pôr rs rs tá bom bom vou 15 E aí O bônus velho freguesia não freguesia isso é isso aí dar tão caralho vocês criaram um monstro nas corridas na grande mim pode chamar quem foi ó que é o melhor youtube da corrida né para cima de me vem 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 que não ganha. Vem que não ganha. Tô zoando, galera. Desafiou o Michael agora, hein? Tô zoando. Ah, o Michael é cocô, velho. O Michael é meu bônus. Ele tá ligado. Bônus do barril. Aí, ó, o Michael. Mensagem. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, seu favorito pra ajudar na avaliação na divulgação. Se você não é inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais ou mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de adicioná-las porque você não pode perder no conteúdo também as pages de GTA com a FOSPART. Queria mais uma vez agradecer a presença do Brandon, do Chorão e do Felipe. Dá um tchau simultane aí, bebês. Falou, Davi, cordião, viado. É nóis. Então é isso, galera. Valeu, Dejá. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. O Chorão é gay. E fui!